É o mais falado do bairro, é o Todd, inconfundível MC Caso novamente É o gelador mais empilho Viajei na novinha gostosinha da favela Puta que pariu, ela sabe que gera Ainda mais agora, tá fazendo academia Bunda empinada e coxa dividida Se molhar na minha pica, eu te pago academia Vai chitar, lobinha Então vem bancar minha academia Tá fazendo academia, né? Pra eu ficar gostosinha Tá gostosa pra caralho, hein? Viaja na marrinha, dá tapa na budinha Deixa meu cabelo que me chama de lobinha Outra vai ser seu personal trainer Aí, eu não é profissional, hein? Agaja, 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 agaja Então vem bancar minha academia Então vem bancar minha academia No agachamento eu fico toda molhadinha No agachamento eu fico toda molhadinha Toda moda molhadinha Eu fico toda molhadinha Agaja, 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 agaja Agaja, agaja, agaja Então vem bancar minha academia É a lobinha Me respeite não, senão vou dar tapa na sua cara Bota, bota pra eu descer Que é o mano tem beleza Que é o mano tem beleza Viajei na novinha gostosinha da favela Puta que pariu, ela sabe que gera Ainda mais agora, tá fazendo academia Bunda empinada e coxa dividida Se malhar na minha pica eu te pago academia Vai ser que tá lobinha Então vem bancar minha academia Tá fazendo academia, né? Pra eu ficar gostosinha Tá gostosa pra caralho, hein? Viaja na marrinha Dá tapa na budinha Deixa meu cabelo Que me chama de lobinha Outra vai ser seu personal trainer Aí ele é profissional, hein? Agaja, 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 agaja Então vem bancar minha academia Então vem bancar minha academia Agaja, 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 agaja Então vem bancar minha academia Num agachamento eu fico toda molhadinha Num agachamento eu fico toda molhadinha Toda moda molhadinha Eu fico toda molhadinha Agaja, 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 agaja Agaja, 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 agaja Então vem bancar minha academia Me respeite não senão vou dar tapa na sua cara